Eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque além de te mostrar a minha experiência, revelar a minha experiência, eu vou te contar aqui também como eu consegui alcançar quase 15 mil reais em dois meses jogando nessa plataforma. Esse daqui é o meu resultado. Tem muita gente que fala que conseguiu 10, 15, 30 mil, mas não mostra realmente o resultado. Mas aqui, mais uma vez pra vocês, quase 15 mil reais com a BR4Bet. Então assista esse vídeo até o final, tá pessoal? Tem muita gente que me pergunta, será que existe uma plataforma que paga de verdade? Uma plataforma pagante? Sim, pessoal, existe. Eu acabei conhecendo a plataforma da BR4Bet tem cerca de quase 3 meses. Mas foram 2 meses que eu comecei realmente a jogar praticamente todos os dias. E como que eu consegui fazer esse valor na plataforma da BR4Bet? Eu tô te falando aqui da estratégia, eu quero que você se atente a duas coisas. Não pegue essa estratégia que eu vou te revelar e jogar em outra plataforma. Até porque essa estratégia que eu mesmo desenvolvi só funciona na BR4Bet. Na minha opinião, é a melhor opinião pra você conseguir ganhar dinheiro hoje no Brasil em 2024. E olha que eu já joguei em diversas plataformas. Mas, sem dúvida, a melhor que é realmente uma plataforma pagante é a BR4Bet. Ok? Você vai se cadastrar. Link da plataforma logo aqui abaixo, nos comentários desse vídeo, na descrição. Você vai entrar, se cadastrar, vai fazer um depósito de pelo menos R$30 a R$50. Não deposito que você deposite um valor mais baixo que isso. Porque você não vai conseguir ter resultados. Então, de R$30 a R$50 é o valor ideal. Foi com esse valor que eu comecei. Eu comecei com R$50. Fui escalando, escalando, até conseguir ter este resultado aqui. Se eu conseguir, óbvio que você também pode conseguir. Lembrando também que a plataforma te dá bônus gratuitos, rodadas ilimitadas. Todos os dias você consegue ter bônus gratuito lá. Tem muitas plataformas que não fazem isso. E a BR4Bet faz isso todos os dias. Então, beleza. Se cadastrou, depositou de R$30 a R$50. O que eu recomendo agora? Quais jogos a gente vai jogar? Dê prioridade sempre a jogos de slot. Com jogos de slot, foi onde eu consegui ter mais resultado. Eu tenho certeza que o jogo vai soltar cartinha para você de mega ganho. Assim que soltar, o que você vai fazer? Digamos que aqui seja o jogo. Você vai sair do jogo, vai esperar cerca de um minuto. E depois vai voltar novamente. E por quê? Por que você vai fazer isso? O jogo tem um algoritmo. Se o jogo identificar que você teve um ganho e depois você jogar de novo, o jogo não vai te pagar. Você não vai receber assim. Nessa de sair, a gente meio que burla o algoritmo. A gente meio que burla o algoritmo para ter mais resultado. Então, faça isso. Tenha uma meta de ganho todos os dias. Tem gente que não tem. Quer lucrar R$500, R$200 no dia, mas não consegue. Tenha uma meta de ganhos. Vamos dizer, sua meta de ganho é R$200 por dia. Bateu a meta, sai do jogo e volta no outro dia. Então, eu recomendo que você jogue na plataforma da BR4Bet. Que, na minha opinião, é a melhor plataforma de aposta hoje. Que é confiável, que paga. E é uma plataforma nova, né? Então, pessoal, o link da plataforma está logo aqui abaixo nos comentários fixados. E na descrição do vídeo. Então, vai lá. Se cadastra. Se você não entendeu, assista novamente esse vídeo. Ou deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. E é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.